Ouviu aí né gente? Olha aí ó Perfeito né? Vou ligar a outra aqui E aí galera tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui vou trazer uma dica aí para você que quer economizar, você que não tem muito dinheiro, você que tem um carro né, quer ouvir um sonzinho de boa ali e gastar pouco que é bom né Então eu vou dar uma dica aqui sobre esses alto-falantes Hurrican Uns alto-falantes muito top né, comprei dois, comprei já com a caixa feita né, a caixa não é essas coisas não, mas eu comprei para mostrar para vocês E nesse vídeo aqui vamos mostrar tudo para vocês e umas dicas vitais você que quer economizar e como usar esse alto-falante também né, porque eu quase queimava eles Então nesse vídeo aqui vamos trazer tudo para vocês Antes de começar aqui mostrar o alto-falante, o preço e tudo né, e quais os sistemas você pode fazer com esse alto-falante Peço para você que ainda não é inscrito, se inscreva, se estiver vermelho aí embaixo, é sinal que você não é inscrito, então vai escrevendo aí E também siga a gente nas redes sociais né, no Instagram, segue a gente aí no Instagram, que é muito importante você que gosta de seu automotivo Aqui no canal mesmo todo dia tem vídeo, e lá no Instagram também posto coisas pessoais né, do dia a dia, os bastidores também Certo gente? Então vamos lá mostrar para vocês uma economia pesada aí e que também tem qualidade viu, vamos lá Bem gente, como eu estava falando né, eu comprei dois alto-falantes, eu fiquei impressionado com a qualidade dele né, não é aquela coisinha mimada não meu amigo É qualidade mesmo, tem subgrave né, não é aquela coisinha de subgrave, mas eu vou dar várias dicas como você pode montar um som com esses alto-falantes Já montei aí com dois Ulrika e com um alto-falante de 15 polegadas, ficou interessante viu, a qualidade, eu gostei da qualidade Música Música E também você pode montar um subwoofer com ele também, vamos ver o preço dele aqui e como é que compensa Você fazer som enquanto você vai gastar mais ou menos nesse tipo de som né, aqui vamos passar várias dicas para você né Você não tem ideia de como montar um som, vamos passar várias dicas para vocês A gente está aí os alto-falantes né, o par aqui né, dois alto-falantes né, o mesmo que eu comprei O par quadricial né, o nome desses alto-falantes, 69, 180 RMS né, apliquei pode dizer 200, ele quase queimava Aconselho você usar num modo aí de 400 RMS, 4 canais né, você pode usar até 4 Aconselho você botar 100 RMS, aí sim, tudo bem, não vai acontecer nada Mas eu tentei botar os 180 RMS, não deu certo não, o bicho começará a fider a queimada Aplique 100, fica essa dica aí para você não ter problema com isso Eu fiz uma caixa que eu vou mostrar para vocês, ela tocando também aqui no canal E a gente está aí os Urica né, muito maneiro né, o alto-falantes que eu achei interessante Que ele é maneirinho né, é bem interessante esse alto-falante A impedância desses alto-falantes são 4 ohms né, então dá certinho ali Você usar no seu módulo né, com 4 ohms Aqui não sei porquê, a gente está 180 né, mas ele é 90 RMS né Não sei porquê aqui, a resposta de frequência dele é 95 né, no caso do subgrave mais pesado Aconselho você botar um alto-falante de subgrave né Fazer uma caixa com subgrave, com paring ou com bravox E nas altas esse rapaz responde muito, rapaz no médio cara Meu amigo, eu gostei demais desse alto-falante Que porra mano, vamos de novo Tem aqui as especificações dele, eu vou deixar aqui no link da descrição Se você quiser comprar esses alto-falantes, você fica à vontade aí viu gente, para comprar Gostei da qualidade dele né, botei um alto-falante de 15 polegadas e 2 aqui Cara, toca para a bexiga viu, você gasta pouco né, e com qualidade né, respeitando a potência dele para não dar pau Certo, quando você respeita isso né, não aplique Mac sem RMS, eu apliquei, não deu certo Essa foi a caixa que eu comprei né, foi tipo esse modelo aqui que eu comprei na internet aí, ela foi 200 e pouco Aqui está 200 reais, mais ou menos a caixa que eu comprei Olha aí pronto, desse jeito aqui que eu comprei né, vou até mostrar para vocês nesse vídeo Tá aí, você pode comprar, essa caixa aqui eu não aconselho muito né, é melhor você fazer Como se de ouro, botar nas portas né, sem caixa Se você não tiver caixa, bota nas portas do carro né Mas se você puder fazer a caixinha né, com a letra certa e tudo, é melhor né Tem esse modelo aqui, que você pode comprar na internet aí Aí toca super bem, eu gostei Até minha mulher, minha mulher viu, rapaz, que bexiga que toca viu Só ela toca para a bexiga né Essa aqui está 207 reais né, tem o frete aqui, 40 reais, tudo ok E também já tem ela toda pronta né, que tem até um módulo aqui Não sei de quanto pode ser esse módulo aqui, tem 500 aqui, mas acho que não é 500 não Então já vem o toca CD aqui tudo né, tá de 400 reais Também tem já toda feita né, por causa aqui a ciência é a fonte né Se você quiser usar no carro E também, geralmente essas caixas vêm sem fio viu, deixando bem claro Elas também já vêm sem fio né, é uma economia enorme cara Muito top, litrar delas 7 litros né, caixa selada Aqui não vem selada não, porque aqui tem um duto aqui Mas tá aí, já vem com tudo, só precisa da fonte e afiação Geralmente não vem, tá de 400 reais E também vem ela sim, um alto-falante de 6 polegadas né O pessoal compra também né Eu não comprei 6 polegadas, mas eu gostei mais Como se diz, do oval né Também tem esse modelo aqui, 280 reais pode-se dizer Muito top também né, vem com um radinho aqui já Tá aí interessante, você gasta pouco E escuta com som de qualidade viu Eu gostei cara, eu posso dizer para vocês Que eu gostei da qualidade desse alto-falante Como eu falei para vocês né Eu usei um alto-falante de 15 polegadas Ele, rapaz, nas altas esse rapaz responde super bem né A frequência de resposta aí é de 95 a 22 hertz né Cara, só toca bem Botei comparado aí a minha caixa boombox Meu amigo, pessoal, mentira, mentira Essa aqui toca mais Bote uma dessa aqui e bote um boombox Para ver se não cobrar boombox Bote meu amigo É aqui muito mais forte, muito mais alta né Tem um grave, vamos dizer que não tem grave Mas o agudo está ganhando Então o som fica meio estranho Como eu gosto de grave, fica meio estranho Mas ela é muito forte, só dá uma reguladinha no agudo É porque vocês não viram Aí o pessoal diz que minha boombox era paraguaia É nada cara, é porque encobre mesmo cara Ela tem agudo, entendeu O grave não é como se diz Não chega o jeito da boombox né Que o grave da boombox é um subgrave Essa aqui já não responde o subgrave Por isso que não pega o subgrave Mas para as altas encobre mesmo cara Se você quiser botar nas portas Ou comprar um somzinho desse aqui Fica perfeito Fica a dica aí se você quiser Comprar um som e não gastar muito E tocar de boa né Na virada do ano eu quase levava minha caixinha Só minha caixinha aí Porque ela já tem a Twitch Já tem tudo perfeito ali Aí eu levei minha boombox Mas se tivesse levado essa aqui Tinha tocado super melhor viu Fica a dica aí cara Muito top Se você quiser comprar aqui no link da descrição Você compra esse tipo de projeto aí cara Parabéns aí para a Urica né Só tô falando top né Eu pensei que não tinha essa qualidade toda Mas tem viu Muito top cara Se você gostou do vídeo aí né Você que está pensando em comprar algum projeto barato aí Essa aqui é a dica viu Só tô falando a gente toca super bem Se você fizer uma caixa né Na letragem certinha tudo ok Aí fica perfeito viu Parabéns mesmo por a empresa aí Em fazer esse produto de alta qualidade papai Chama na pressão Essa aqui aguenta viu Se você botar ali 100 RMS Você vai tocar de boa É porque tem muita gente que diz Que eu botei num TR400 E queimou tal e tal Mas porque não é embride né Fiz isso e deu errado A gente não é muito técnico aqui não Mas eu fiz merda Depois eu vou fazer outros projetos aí Cair no mundo aí com esse projeto aí Botar um de 15 Ou um subwoofer com esse rapaz aqui Toca demais Respeitado Então galera Muito obrigado a todos que viram o vídeo aí Que Deus abençoe a cada um E valeu Fica a dica aí hein Gasta pouco Load Cedias Conquistando o Brasil Vou parar a tomadinha do Tocatinho do Pai Para a tomadinha do Tocatinho do Pai Para a tomadinha do Tocatinho do Pai